É de sucesso abrigo, é de me sentar, este dente não É de sucesso abrigo, é de me sentar É de sucesso abrigo, é de me sentar É de sucesso abrigo, é de me sentar É de sucesso abrigo, é de me sentar, este dente não É de sucesso abrigo, é de me sentar É de sucesso abrigo, é de me sentar É de sucesso abrigo, é de me sentar É de sucesso abrigo, é de me sentar, este dente não É de sucesso abrigo, é de me sentar, este dente não O que é isso?